E aí galera, eu tava morrendo de saudade de vocês, e pra matar um pouquinho dessa saudade, a Lavi me convidou pra responder as perguntas que vocês mandaram lá no Insta deles. Então, bora pra primeira pergunta. Então, eu tava quase fazendo 15 anos, e daí eu tava pensando em como seria minha festa, porque eu queria uma festa, só que eu não queria debutar, vestido, jantar, dançar valsa, eu queria fazer uma balada. E daí, pra fazer a balada, eu precisava dos artistas, chamar os DJs e tals. E quando eu fui procurar os DJs, apareceu a oportunidade de eu ser uma das DJs. Daí eu comecei a estudar sobre a música e tudo mais, preparar set, subir no palco e nunca mais quiser ser. Foi assim que eu comecei a tocar. O mais difícil foi lá no começo, porque eu comecei com 14 anos, então foi difícil, porque eu nem tinha idade pra entrar nas festas. Então, fazer contato com os contratantes, começar do zero, assim, eu comecei do zero, eu não sabia mexer em nada do equipamento. Hoje em dia eu faço de olho fechado. E a melhor parte, aí eu acho que a melhor parte é quando chega sexta-feira, eu pego a minha mala, eu venho pra Floripa tocar, daí eu me arrumo, aquela adrenalina toda, eu sou a próxima a tocar, daí eu dou play, as pessoas tão curtindo, tipo, é uma energia que não dá de explicar. Eu vou pra casa vendo os stories, assim, eu fico boba, eu fico boba vendo vocês falando e todo mundo comentando. Assim, quando eu toco no final de semana, a minha semana muda, porque eu, tipo, segunda-feira eu acordo até feliz de ter tido um final de semana tão legal. Olha, se eu não tocasse o funk, eu tocaria o terror, porque o meu negócio é funk, eu comecei tocando funk, funk é minha grande paixão, eu já toquei comercial, brega, mega, rave, os funks das antigas, eu amo funk, então se eu não tocasse funk, eu tocaria o terror, porque funk, cara, funk tá no meu sangue. Eu comecei fazendo umas aulas com o professor, só que eu não entendia nada das aulas, ele falava de grave, agudo, ritmo, beat, eu não tava entendendo nada, então meio que eu fiz o outro caminho, eu fui pras festas pra ver os outros DJs tocar. Tinha festa que tinha cinco DJs, tinha festa que era longe, tinha, mas eu ia. E eu não ia pra festa pra curtir, nem com os meus amigos, eu ia pra festa pra estudar, pra entender o que eles estavam fazendo, pra aprender, e meu pai foi percebendo que, tipo, eu tava realmente interessada. Meu pai comprou equipamento pra mim, de presente de aniversário, e falou, se vira! E eu me virei. E até hoje eu estudo, não parei de estudar, porque todo dia tem uma tecnologia diferente, uma música nova, DJ, você não estuda e parou. Todo dia tem uma novidade, uma tecnologia diferente, um equipamento novo pra você aprender a mexer, e é isso, eu estudo até hoje, e continuo trabalhando. O meu primeiro show tava tudo programado pra ser no meu aniversário. Só que um mês antes, surgiu a oportunidade de eu tocar em outra festa. E eu falei, por que não? Não é mesmo? Só que era pra tocar outro estilo de música, e eu não sabia mexer direito, e eu fui, com a cara e com a coragem. Só que chegou lá, não funcionava o fone de ouvido, eu não conhecia as músicas direito, o som parou, não saía som direito, deu tudo errado. Mas eu fiquei tranquila, fui pra casa, descansei, e isso passou, e daí eu comecei a estudar muito mais pra eu poder tocar no meu aniversário. E daí no meu aniversário, eu como sabia que era pros meus amigos, eu toquei, tipo, muito de boa, e depois dali eu continuei tocando, como se nada tivesse acontecido no primeiro show, como se tudo fosse sempre lindo. Olha, no início, não é que eles não apoiavam, ou eles não entendiam muito bem, mas eu mais sempre me apoiava, colocava pilha pra eu ser, fazer o que eu quisesse fazer. Mas a minha família, a outra parte, ela ficava um pouco receosa, porque eu tinha 14 anos, de tocar em festa pra adulto, mas com o tempo fui tocando, eles foram entre mim, porque era super tranquilo, ah, não prejudicava em nada na minha rotina, a escola continuou, então eles continuaram e foram apoiando. E agora, todo mundo apoia, minha prima, minha tia, minha avó, minha mãe faz propaganda pra todo mundo, passou na rua, ela fala, minha filha é a DJ Madi Crazy. A Lavi, ela faz parte da minha história, muito antes de eu pensar em me tornar DJ. A Lavi foi a minha primeira baladinha, minha primeira festinha com as minhas amigas, quando tinha a Lavi, gente, a gente criava grupo no WhatsApp, pra ir junto, tudo no mesmo carro, escolher roupa, mandar código pra amiga promotora, então a Lavi era muito importante, a gente entrava lá e não queria mais ir embora. Daí quando eu comecei a tocar, eu criei algumas vetas, e uma delas era subir no palco da Lavi, tantas vezes eu vi ele da poteia, e, nossa, só tocava artista top, então era um sonho pra mim subir lá no palco, e tocar, tipo, ia ser uma honra, só que parecia impossível, mas eu continuei trabalhando e correndo atrás do meu sonho, até o dia que ele se realizou, e foi um dos melhores dias da minha vida. É assim, não tem como explicar a sensação de estar naquele palco, toda vez que eu tenho que ir embora, porque já deu minha hora, era, tipo, aperta o meu coração, mas daí eu desço, eu vou pra galera, a gente bate foto, a gente ria, a gente dança, tem até grupo no WhatsApp, a intimidade que a gente criou, não tem outro igual, eu já toquei em diversos palcos, com diversos artistas, em vários lugares, os lugares tops da cidade, mas nada se compara com o palco da Lavi, porque é um palco único, é um palco especial, e a energia que a gente troca, não tem como explicar, então, eu tocaria mil vezes, eu quero tocar ainda, conhecer o resto do Brasil, a galera de Juiz de Fora, João Pessoa, que sempre me manda mensagem, ó, assim que acabar a quarentena, eu vou me jogar, tá ouvindo a Lavi, porque eu vou mesmo. Então é isso, galera, quero agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, foi um prazer estar aqui, eu tava morrendo de saudade de vocês, tô torcendo pra essa quarentena acabar logo, a gente fazer festa pelo Brasil inteiro, mas até lá, gente, fica em casa, passa o off-gel, usa a máscara, se cuidem, tá bom? Um beijo!